O que é que eu tenho? Tem uma piscina de luz. É? Cuidado embaixo pra não cair, tá? Tô derretendo. Cair, se eu derreti a piscina, eu ia com o celular. Eu ia com o celular. Pessoal, corrigindo aqui, em relação a quando a gente passa por aqui, é toda quarta segunda-feira do mês, ok? Quarta segunda-feira.